No primeiro vídeo sobre a evolução, dei o exemplo das borboletas noturnas, Biston Batularia, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, e referi-me ao aspecto que apresentavam algumas das borboletas noturnas antes da Revolução Industrial. Algumas eram escuras, outras eram claras e outras estavam no meio termo. Mas de repente tudo começou a ficar cheio de foligem e as borboletas noturnas escuras tornaram-se menos propensas a serem capturadas por predadores. E assim, todas as borboletas noturnas brancas eram menos propensas a serem capazes de se reproduzir com sucesso, de modo que as borboletas noturnas mais escuras, ou essa característica ou variante, passaram a dominar. Se chegássemos um pouco mais tarde e víssemos que todas as borboletas noturnas se tinham tornado escuras, poderíamos pensar que estas borboletas seriam génios. Parece que de alguma forma elas desenharam ou planearam uma maneira de se manterem camufladas. Mas o que eu defendo é que não foi projetado um movimento explícito por parte das borboletas noturnas ou do seu DNA. Foi apenas uma consequência natural por terem alguma variabilidade. E alguma dessas características, dessa variabilidade, foi selecionada. Este exemplo é muito simples. Preto ou branco. Mas e sobre coisas mais complicadas? Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas fotos da chamada borboleta-coruja. E o que é incrível aqui é a asa que se parece com um olho de coruja. Se eu desenhar um bico aqui e outra asa ali, seriam capazes de imaginar uma coruja a olhar para nós, certo? E aqui também eu poderia imaginar um bico e vocês iriam ver uma coruja aqui também. Então a pergunta é, como é que algo tão bom e específico pode aparecer aleatoriamente, certo? Quer dizer, podemos imaginar pequenas manchas a preto e branco ou cinza, mas como é que algo muito parecido com um olho pode ser originado aleatoriamente? A resposta é... Bem, existem duas respostas. Uma é porque é que este olho existe, ou este padrão parecido com um olho, ou padrão de olho de coruja. Ainda não existe consenso sobre este assunto. Li um pouco sobre isto na wikipédia e todas estas imagens que eu tenho são dela. Na wikipédia diz, há duas teorias concorrentes. Uma teoria é a de que, embora para nós seres humanos isto se pareça com um olho de coruja, isto é na verdade um chamariz. Quando algum predador quer comer uma destas borboletas, eles atacam a única coisa que parece mais substancial. Então, ao invés de irem para o corpo da borboleta, que não parece substancial, eles vão para a grande mancha preta. Eles pensam, parece que é rica em proteína e vai dar uma boa refeição. Então, eles tentam agarrar e morder a mancha. Ao morderem, a asa da borboleta vai ser cortada e isso não vai ser bom. Mas o animal em si, a borboleta, irá sobreviver e talvez possa até recuperar as suas asas. Não conheço a biologia da borboleta-coruja. É uma teoria e, em seguida, apresenta o argumento contra. Se fosse esse o caso, seria desejável que a mancha preta estivesse mais longe. Que a mancha preta estivesse longe do corpo. Se queremos que ela fique aqui, em vez de aqui, é porque ainda há uma hipótese, se algum predador tentar comer esta pequena mancha preta, de poder atingir o abdómen da borboleta. Agora vamos ver a outra teoria a respeito deste assunto. Talvez seja um pouco das duas. Talvez ambas sejam verdadeiras. Talvez ofereçam duas vantagens. A outra teoria é o que salta aos nossos olhos quando vemos a borboleta. Ei, isto parece uma coruja. Talvez isso seja para afastar os predadores que provavelmente tentarão comer a borboleta. Na minha pesquisa descobri que há lagartos que gostam de comer este tipo de borboletas. E os lagartos provavelmente não gostariam de estar ao pé de aves ou corujas porque essas corujas os caçam. Então, isso pode ser uma forma de intimidação. Outra informação que recolhi da Wikipédia é que as borboletas tendem a ser comidas por este lagarto aqui. E que este lagarto tende a ser comido por este sapo aqui. E que as asas da borboleta não são muito diferentes dos olhos deste sapo. Nós podemos discutir se é ou não o caso e se este é o predador que está a tentar imitar. Poderíamos argumentar que talvez fosse conveniente que tivesse mais verde na asa, mas isso não é o objetivo deste vídeo. Mas vamos à pergunta. Como surgiu este olho? E quando eu digo olho, quer dizer o padrão desta asa. Que conjunto de eventos permitiu que isso acontecesse? Porque quando descrevi a evolução, e nós sabemos que tudo no nosso reino biológico é apenas um conjunto de, essencialmente, proteínas que são todas codificadas por DNA. No futuro vou fazer vídeos sobre DNA, mas o DNA é apenas uma sequência de pares de bases. É uma sequência destas moléculas. E representamos adenina e guanina e citosina e timina. Em seguida, talvez tenhamos um par de adeninas seguidas e alguma guanina e timina. Vou falar muito mais sobre isto no futuro, mas a ideia é é apenas codificado por esta sequência de moléculas. Como é que obtemos a sequência? Como é que vamos de uma borboleta que não tem o olho para uma borboleta que tem o olho? Obviamente, apenas por uma mudança que aconteceu a partir de uma mutação aleatória. Talvez uma guanina se tenha transformado numa adenina, ou talvez este C e este T tivessem sido excluídos, o que por si só não é suficiente para desenvolver este belo e útil padrão. Então, como é que alterações aleatórias podem explicar algo que é, neste caso, complexo? Esta é a minha explicação. E, obviamente, eu não estive sentado a observar, ao longo de milhares ou de milhões de anos, como é que estas borboletas surgiram. Esta é apenas a minha teoria de como a seleção natural a explica este tipo de fenómeno. Existem lugares onde, em algum ambiente, temos borboletas. E as suas asas parecem... Digamos que temos algumas borboletas que são genericamente como esta. Esta é a sua asa. É um desenho muito mau, mas eu acho que dá para terem uma ideia. E há apenas alguns padrões gerais. Já vimos isso antes. E existe variabilidade. E a variabilidade mostra-se a partir destas pequenas alterações aleatórias no DNA. Acho que todos nós podemos acreditar que a maioria destas alterações são benignas. Talvez se estabeleçam apenas de forma diferente onde um certo padrão aparecer ou uma pequena partícula de pigmento se mostrar com uma cor ligeiramente diferente. Até entre as borboletas coruja vemos variabilidade. A asa desta borboleta é diferente da asa desta, com a semelhança de que ambas têm estas formas de olho. E não existe apenas uma forma semelhante ao olho. Na realidade, podemos ver na mesma asa várias formas semelhantes ao olho. Esta tem esta outra coisa aqui que parece interessante. E elas têm várias particularidades. Mas há uma característica realmente notável. É a forma do olho. Então, como é que a partir daqui vamos ter uma forma semelhante a um olho? Então, a ideia é que temos alguma variabilidade. Uma borboleta pode parecer assim. Outra borboleta pode apenas aleatoriamente parecer-se com algo assim. Outra. Estas asas estão muito mal desenhadas, mas dá para terem uma ideia. Isto é a borboleta. Aqui é a antena. E aqui o seu corpo. Outra borboleta pode ter padrões assim, certo? E assim, eles são aleatórios. Mas, quando entram num determinado ambiente, por qualquer motivo, talvez um dos seus predadores, talvez a teoria que estes são supostamente para se parecer com os olhos, seja verdade. E então, na verdade, esta borboleta só tem um padrão aleatório aqui. E assim, esta borboleta, ambas vão ser encontradas e mortas por predadores. Mas é tudo uma questão de probabilidades, certo? Talvez esta borboleta tenha uma probabilidade de 1% a menos de ser apanhada por um predador. Porque, quando um predador olha para ela pelo canto do olho, vê aquela região com o padrão que parece um olho e o predador acha melhor não se meter e prefere ir atrás da borboleta que se parece assim. Portanto, é apenas uma pequena probabilidade. Agora, podemos dizer, ok, qual é a importância de 1%? Mas, quando acumulamos essa probabilidade de 1% ao longo de milhares e milhares de gerações, de repente, essa característica pode dominar, uma vez que os indivíduos com essa característica vão ser predados com menor frequência, com menos 1% de frequência. Agora, talvez esta borboleta tenha uma característica semelhante, mas essa característica está mais próxima do abdómen. E aqui é uma troca, porque talvez alguns predadores se afastem por causa dessa concentração de pigmento. E, mais uma vez, não estou a dizer que já estamos aqui, não estamos ainda neste sofisticado e complexo padrão. Nós estamos apenas nesta concentração aleatória de pigmento que surgiu ao acaso. Assim, vemos que algumas borboletas que têm esta concentração de pigmento, ainda mais distante do seu abdómen, sobrevivem mais. Mas, quando está muito perto, talvez alguns predadores achem que é, na verdade, um inseto e tentem comê-lo, sendo, então, uma característica má. O que acontece é que esta borboleta domina e, então, dentro desta população, começamos a ter alguma variabilidade desta característica, porque ela começa a representar a própria população, pois sobrevive mais. Logo, é mais provável que transmita essas características à sua descendência. Quero deixar este ponto bem claro. Isto não é algo que acontece ao longo da vida de um animal. Não é como se, de alguma forma, eu experimentasse algo, ou, pelo menos, em teoria, eu sentisse algo e, de alguma forma, conseguisse passar esse conhecimento ao meu filho. O que se diz é que, se o meu DNA contiver alguma alteração que se expresse numa característica que me torne mais útil, então, é mais provável que eu sobreviva mais e me reproduza e passe essa característica aos meus filhos e assim por diante. Então, essa característica vai começar a dominar a população. A população passa a ter variações dentro desta característica. Talvez algumas tenham ficado mais assim, talvez outras fiquem assim, talvez com alguns pontos aqui. Podemos ver a variabilidade como exploratória, mas eu quero ser muito cuidadoso para não parecer muito afirmativo, porque tudo isto está a acontecer quase como um processo de senso comum onde tudo muda. As alterações que são mais adequadas são aquelas que vão permitir sobreviver com mais frequência. E, então, a próxima geração vai ter mais dessa alteração. Essa característica vai sofrer também variabilidade. Esta pode parecer-se assim. Talvez esta seja a principal. Estas foram boas comparadas com aquela, mas agora, quando estão a competir entre si, esta é capaz de reproduzir 1% mais do que esta ou esta. E, assim, esta talvez se torne numa combinação de todos os itens acima. É um sistema extremamente complexo. Mas, em seguida, esta borboleta representa a maioria da população. Quando digo esta borboleta, o que eu estou a dizer é a sua informação genética, pelo menos no que diz respeito às suas asas. E, então, começamos a ter alguma variabilidade. Talvez algumas delas tenham um pequeno ponto aqui e haja pontos à volta. Talvez seja como esta. Talvez uma delas regrida e volta aqui, mas depois vai ter dificuldade em competir e vai ser novamente eliminada. E, em seguida, outras aqui. E acho que entenderam que isto não acontece da noite para o dia. Estas mudanças podem ser bastante incrementais, mas estamos a falar de milhares de gerações. Então, quando falamos de milhares de gerações ou até milhões de gerações, até mesmo uma vantagem de 1% pode ser significativa. E, quando acumulamos essas variações durante um grande período de tempo, podemos obter padrões bastante complexos como este. Eu só queria explicar porque isso é, muitas vezes, usado como argumento. Claro, eu posso compreender a borboleta noturna ou posso talvez até mesmo compreender os exemplos dos antibióticos e as bactérias ou a gripe porque esses são o tipo de exemplos que ocorrem em tempo real. Mas como surge algo tão complexo? Quero chamar a atenção para isto. Nós pensamos que esta é mais complexa porque a podemos observar no nosso cotidiano. Mas, se olharmos para a estrutura de uma bactéria e virmos como ela funciona ou o que um vírus faz para se infiltrar num sistema imunitário ou numa célula, isso é, na verdade, muito mais complexo do que um padrão em forma de olho. Na verdade, a razão por que eu estou a usar isto como exemplo é porque este é um exemplo bastante simples, ao contrário de explicar o metabolismo e um determinado tipo de bactérias e como isso pode mudar e como ele se pode tornar imune à penicilina ou qualquer outra coisa. Mas, quero deixar isto bem claro, estas mudanças complexas não acontecem da noite para o dia. Não acontece uma borboleta com asas completamente cor-de-rosa de repente ter um filho cujas asas se parecem com isto. Não. Isto acontece ao longo de grandes períodos de tempo. Embora pudesse haver alguma mudança hormonal estranha que provocasse isto, é melhor não irmos por aí, mas pode ser possível. Mas eu só queria fazer este esclarecimento porque quantos mais exemplos pudermos ver, melhor vamos perceber que este é um processo passivo. Não estamos a falar de coisas que acontecem imediatamente. E é realmente muito interessante olhar para o nosso mundo, olhar para os ecossistemas como são hoje e tentar pensar sobre como eram, o que é útil, porque poderia ter sido selecionado. Por exemplo, porque são selecionadas as características que ocorrem após a reprodução? Bem, provavelmente não seriam, a menos que elas afetem a reprodução da próxima geração. Por exemplo, podemos dizer, oh, bem, a característica é cuidar da descendência após os anos reprodutivos. Não, mas ajuda a reproduzir a sua descendência. Mas vemos algumas doenças que nos atingem após a idade, reprodução e criação dos filhos. Assim, quando atingimos os 50 ou 60, a incidência de doenças aumenta exponencialmente em relação à nossa juventude, porque já não estamos a ser selecionados e porque isso já não afeta a nossa capacidade de reprodução porque nós já nos reproduzimos. Já criámos as nossas crianças para que também elas se possam reproduzir. Então, a única coisa que acontece agora é não sermos selecionados. De qualquer forma, espero que este vídeo vos tenha esclarecido um pouco melhor sobre a evolução. Vou fazer alguns vídeos como este, pois quero deixar bem claro que isto não aparece espontaneamente, que é realmente um processo que se desenvolve ao longo de milénios e de eras de forma muito gradual.